Olá, eu sou Alessandra Salles do canal Licitação Descomplicada, trazendo mais um tema para a nossa reflexão. Foi apresentado por uma aluna e bem interessante, ela quer saber se o contrato emergencial na situação de enfrentamento do Covid-19, ou seja, então o contrato emergencial pautado na Lei 13.979 de 2020. Se é possível com que esse contrato apresente valor superior ao valor referencial, ao valor de estimativa encontrado pela administração pública? Sim, é possível, caso tenhamos oscilação de preços no mercado. A primeira coisa que é importante já trazer desde já, é que a Lei 13.979, ela traz a questão da emergência, que não é a mesma emergência tratada lá no artigo 24, inciso 4º, da Lei 8.666 de 93. Elas são bem diferentes, existe uma, já a começar pela sua caracterização, a caracterização do fato já é presumido por natureza. Eu tenho o fato, preciso justificar, isso não pode deixar de justificar, hein? Eu tenho o fato, tem aderência ao atendimento da urgência por conta do combate ao Covid, né? Atendimento das necessidades do enfrentamento da doença? Sim, eu tenho, então já está autorizado de imediato, lá a Lei 13.979 diz assim. Agora, e essa regra não é a mesma para a Lei 8.666, por quê? Porque lá no artigo 26, parágrafo inciso 1, diz o quê? Olha só, a caracterização da situação emergencial calamitosa ou de grave iminente risco à segurança pública que justifica a dispensa. Então, precisa explicar o porquê é que, além de urgente, além de caracterizar dessa urgência, é preciso se utilizar da contratação direta e não dos fluxos regulares de contratação, que seria o processo de licitação, para atender aquele objeto específico. Aqui no Covid a gente não tem isso, ok? Então, a circunstância de contratação emergencial é diferente. Agora, a pergunta da colega serve para cá e serve para lá. E outra questão é que a lei, ela é aplicada no período de enfrentamento do Covid-19. É uma lei temporária? Sim, é uma lei temporária. Então, cuidado com isso. A segunda questão é que ela é aplicada a todos, deve ser aplicada a todos os entes da Federação União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A partir disso, vamos entender o fluxo do processo. Eu trouxe aqui o desenho de um fluxo do processo adequado para um processo de licitação, com modalidade licitatória, onde eu tenho disputa de interessados numa fase externa pública, seja ela presencial ou seja ela eletrônica. E à minha direita, um outro fluxo de processo, que é da contratação direta, que é exatamente onde se insere a contratação emergencial. Veja que eu tenho o custo estimado, a composição de preço ligada entre o objeto e a disponibilidade orçamentária. Por quê? Porque é o resultado dela que vai me dar a baliza de reserva orçamentária até que eu finalize todas as etapas seguintes, os procedimentos seguintes, os pareceres, a autorização, para que eu firme essa contratação. Então, quando eu falo em estimativa de preços, A própria lei do COVID, ela me dá um leque parâmetros bem alargados, para que realmente coloque o operador da administração, do processo de contratação, diante de várias possibilidades, para que ele tente buscar o melhor preço, o mais vantajoso, o mais adequado, para aquele produto de qualidade que ele precisa. As hipóteses não são novas, veja, para o estado de São Paulo, tanto o estado quanto o município de São Paulo, já existem regramentos próprios, eu até trouxe os caminhos aqui, os links, né, para ficar como sugestão, inclusive no decreto estadual, eu acabei, né, na minha pesquisa, encontrando aqui no portal transparência sp.gov.br barra licita, ele tem um link que traz lá todos os contratos vigentes por sistema de registro de preços, que possam eventualmente servir como parâmetro de preço para a sua busca, né, para o seu objeto. E no decreto do município de São Paulo, também dentro das minhas buscas, eu encontrei aqui um material preparado pela controladoria geral do município, muito, muito bacana, vale a pena a leitura, né, e aí eu trago os dois decretos, que aqui no estado, tanto o estado quanto o município, não é novidade, como talvez não seja também novidade aí para a sua unidade da federação. O fato é que, sendo ou não, o Covid absorve todas essas hipóteses, portal do Compras do Governo Federal, Comprasnet, o Banco de Dados, a pesquisa publicada em mídia especializada, principalmente as tabelas de preços, né, Cadeter, que tabela de preços, CIRB, SINAP, do Governo Federal, bancos de preços como FGV, em algumas medidas, a própria FIP, também, às vezes, né, algumas fundações renomadas também possuem bancos de preços próprios, né, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, então, por exemplo, a Bolsa Eletrônica de Compras do estado de São Paulo tem, também como é o Cadeter, que também está inserido nele, e tem outros preços de materiais, de serviços, a exemplo do Comprasnet, nós temos também no Banco do Brasil, o Licitações E, que também tem banco de preços, então, hoje já é possível a gente buscar vários referenciais, contratações similares com outros entes públicos, e a pesquisa realizada com potenciais fornecedores, que é a clássica pesquisa de mercado. Inseriu também a lei adequação orçamentária, que é justamente quando houver, olha só, contratação com valor superior ao da estimativa, provocado por oscilações ocasionadas pela variação de preços e devidamente justificado no processo. Então, a resposta da colega é positiva, então, vou trazer aqui um caso prático, mas antes disso, lembrar que a dispensa dessa estimativa de custos é até possível, só se for pela autoridade competente em caráter absolutamente excepcional e justificado no processo. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, é bem difícil, viu, bem raro, nem em casos de exclusividade, não ter um parâmetro, algo que possa ser aproximado para poder conferir à administração o conforto no valor que ela está contratando, é bem difícil. Um exemplo, fiz o recorte aqui só do que interessa, que é o fluxo do processo da contratação direta, e estou aqui sugerindo uma pesquisa de mercado tradicional, encontro quatro empresas, menor preço 97. Ainda que se eu fosse abrir um processo de licitação e que meu valor referencial fosse 236 reais, eu fico numa situação muito complicada se eu tivesse que contratar por 120, por quê? Porque eu tenho um menor preço, eu tenho 97. Se eu tivesse dentro do processo regular de contratação, eu já não poderia contratar sequer o 120, porque eu estaria retirando da autoridade competente a possibilidade dela adjudicar este objeto ao, aquele que contempla 97, do qual imagina-se que aquela pesquisa de mercado aqui é a dica, hein, galerinha? Não vamos nos esquecer disso. É necessário que seja feito exclusivamente com quem participa de licitação pública e que possui a própria documentação em ordem e que consiga garantir isso, porque senão eu já vou ter um erro na minha pesquisa. Eu não posso fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo, o site submarino, aqui como um exemplo, ok? Poderia ser qualquer outro, por quê? Porque o submarino não trabalha com licitação, não fornece para órgãos públicos participando de processo de licitação, ok? Então, eu, voltando, né, lá ao 97, eu contratar pelo 120, eu estou partindo do pressuposto que o 97 era legítimo também. E olha o que diz o inciso 7, que também é a hipótese de contratação direta. Quando propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores ao praticado no seu mercado, no mercado nacional. Se você fez uma pesquisa e encontrou 97, deve ser respeitado também esse 97, porque parte-se do pressuposto que se tomou essa cautela na hora de fazer a sua pesquisa de mercado, né? Persistindo, e aqui é uma questão específica de licitação fracassada, né? Se ainda persistir isso, esse valor superior é concedido lá, oito dias úteis, para que as propostas, todas as propostas desclassificadas ou todas as documentações dos quais tenham sido inabilitados possam ser reapresentados sem os vícios iniciais, aqui dentro do procedimento, mas, fato é que, se tivermos dentro de valor superior ao meu mercado, qual que é o valor superior? Ao 97. Então, eu já estaria retirando da autoridade competente a possibilidade de garantir economicidade e vantajosidade para a administração pública. Agora, a contratação emergencial é possível? Talvez eu nem consiga pelo 120, talvez eu consiga pela empresa de 200. E aí, como é que eu faço, Alessandra? Porque eu tenho dois preços menores, sim, mas na contratação emergencial, pode ser que esse de 97, esse de 120, ele não tenha condições de atender a administração na urgência que ela precisa. Então, de nada adianta, é como se eu não tivesse esses preços absolutamente como legítimos ao meu caso em concreto. Só que eles existem, e eu preciso que fundamentar, porque eu tenho oscilações grandes no meu mercado. Então, abra o máximo essa pesquisa de mercado, pesquisa com quem possa fornecer para você. Tenha essa cautela de verificar isso, que é só nessa circunstância que você consegue justificar. Trouxe algumas jurisprudências que eu acho que são importantes para a nossa reflexão, não são relativas ao COVID. Só para a gente entender como é que funciona essa condição do contrato com valor superior à estimativa de custos, porque, independentemente do período temporário que estamos vivenciando, é possível, sim, enfrentarmos numa situação normal. O Tribunal de Contas da União trouxe dois julgados, olha o que ele fala no primeiro, somente é admissível contratar por valores superiores aos referenciais de preço se presentes condições extraordinárias devidamente justificadas no processo. E olha o segundo, que possam requerer preços superiores aos normais de mercado, é o 97, ou aos referenciais, 236, a média. Então, olha, aqui ele deixa claro, nesse caso em concreto, os ambos, né, todas a jurisprudência em cima de um caso, análise de um caso em concreto. Devem ser justificadas com minúcias no momento próprio, isto é, na orçamentação, significa na minha fase interna, né, e não só depois de firmada a contratação. Então, precisa tomar cuidado com isso aqui. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um julgado, olha que interessante, não atingiu o objeto a melhor proposta para a administração, ou seja, garantindo vantajosidade, economicidade. Por quê? Se a Prefeitura tivesse efetivado a contratação direta, conforme permissivo contido no artigo 24, inciso 7, da lei de licitações, certamente teria logrado melhor proposta. Então, essas são as considerações, trago para todos, esperando ter aí contribuído com o tema, com a proposta, com o desafio que me foi dado. Até a próxima! Tchau! Tchau!